Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje foi um pedido da Mara, a Mara sempre comentando os meus vídeos e no meu Instagram, então um beijo especial pra você Mara. Ela pediu pra eu fazer um vídeo mostrando um pouco dos meus sapatos, esse cabelo não quer ficar aqui? Vai, quem vai, enfim. Mostrando um pouco dos meus sapatos e também falando um pouquinho das marcas que eu gosto, do que eu ando usando. E eu já tinha gravado um vídeo desse, eu vou deixar aqui no box de informações e no card também, falando sobre, respondendo a tag viciadas em sapato. Era febre nessa época quando eu gravei, foi bem no comecinho do canal, nossa gente, vergonha alheia daquele vídeo, tá? Mas, hoje eu vim fazer um update nesse vídeo, falar um pouco sobre sapatos, que é com certeza o acessório que eu mais amo, que eu sempre compro e eu adoro. Seguindo a mesma regra, tá? Vou responder aqui as perguntinhas. Olha como que é legal a evolução, né? Eu tava assistindo outro vídeo e eu respondia tudo no papelzinho, cara. Eu usava papelzinho, não era o celular. Primeira pergunta é, salto altos ou raspeitos? Que louca, né? Mas enfim, vamos lá. Eu respondi saltos e eu ainda continuo nos saltos, amiga. Eu dei uma separada aqui nos meus sapatos e, tipo assim, 90% é salto. Eu amo salto alto, salto alto, acho que deixa a mulher muito poderosa, dá um empoderamento, assim, terno, muito legal. Então, eu uso muito salto, apesar de hoje estar usando o salto mais confortável, que é o que eu vou falar aqui em breve pra vocês. Segunda perguntinha, qual sapato que você mais usa, o seu must have? Bom, eu não consegui separar um, então eu separei dois, gente. O sapato que eu mais tô usando no momento é esse aqui, ó. Ele é um flat form, tá? A marca dele é WJ Acessórios Brasil. Eu comprei em uma viagem lá em Baringá com uma amiga minha muito querida, por sinal, tá? Então ele é de verniz, ele tem essa plataforma aqui maravilhosa. Brilhosa! Amo esse sapato aqui. Ele é preto com esse solado branco. Eu tô usando bastante esse sapato, principalmente com jeans, tá? E, em segundo lugar, eu também peguei uma sandália que eu tô usando muito. Que é essa sandália aqui, ó. Ela é prata, bem brilhosa. Solado de corda, tá? Gente, eu amo essa sandália. Ela é muito, muito, muito confortável. Ah, o solado dela aqui, ó. Aquele solado frizz, sabe? Não lembro o nome agora. Mas ela é muito, muito confortável. É um salto que eu tô com salto, mas é como se eu não estivesse de salto alto, tá? Então, assim, quando eu tenho que fazer reunião no centro, vou fazer alguma... Tipo, vou dar uma olhada, andar nas lojas, ver as novidades. Eu sempre vou com ela, porque ela deixa o look moderno. Você ainda tá de salto, mas tá super confortável. Eu consigo andar em qualquer lugar com ela, tá? Eu mostrei mais detalhes dela no meu vídeo de comprinha. Se você não assistiu, o link tá aqui também. É só entrar lá e assistir esse vídeo. E a marca dessa sandália é a marca Prego, tá? Que foi, assim, eu surtei nessa loja, gente. Sério, real, real, prego. Me contrata, amiga. Porque, ó, eu fiz a festa na loja deles, tá? Sério, eu comprei quatro pares de sapato. Então, eu tô, assim, apaixonada por ela. A próxima pergunta é... Qual tendência de sapato é a sua favorita do momento? Bom, sem dúvida nenhuma, a minha tendência favorita do momento é a flatform. Por quê? Ela deixa o look elegante, tá? Ela tem uma pegada mais moderna, que é o estilo de roupa que eu tô usando bastante no momento. E também um esporte fino, tá? Eu só não tenho mais, porque realmente eu tô muito focada em não comprar sapato. E lá na Prego não tinha nenhuma flatform promoção. No meu número tinha, mas não no meu número. Então, eu não tô comprando muito sapato. Mas, de verdade, eu acho que essa é a tendência que você deve abusar, que você deve usar. Que realmente é um bom investimento. Pergunta número 4. Qual tendência de sapatos é a que você menos gosta? Gente, eu li muito engraçado. Porque no meu último vídeo, eu falei sobre sapatos transparentes. Eu joguei uma foto lá, né? E hoje eu tô louca por um sapato desse modelo. Então, realmente, amiga, a gente paga a língua. Hoje a gente não gosta de uma coisa, mas não significa que amanhã você não pode gostar. Porque essa é a moda. E a gente muda, cara, entendeu? Então, é importante você sempre lembrar disso. Hoje eu tô gostando disso, mas amanhã eu posso não estar gostando. E ok, tudo bem, tá bom? Bom, no momento eu acho que não tem nenhuma tendência que eu não goste. Tem algumas que eu não usaria. Por exemplo, não usaria sandálias amarradas na canela, sabe? Aquelas que vem até aqui ao joelho. Sandálias, bota, eu amo. Sandálias com amarrações. Vou deixar as fotos aí pra vocês. Esse tipo de sapato, no momento, não me encanta. Sim, qual o seu sapato mais barato? Gente, o meu sapato mais barato é essa sandália aqui. Seguindo também essa linha de mostrar as minhas coisas mais novas e mais atuais. Essa sandália aqui, ó, ela é muito linda. Essa cor aqui é tipo um cobre, tá? É um cobre. Ela é bem gostosinha essa sandália. Muito confortável. Adoro usar ela com saias, com look assim, bem despojado, tá? E eu paguei, se não me engano, 35 reais. Também falei dela no meu vídeo de comprinhas, tá bom? Se você quer saber todos os achadinhos, onde que eu consigo achar esses sapatos com preço bom, me acompanha lá no meu Instagram, que é Keila Fernanda Groto. Lá no meu Stories, eu posto tudo por lá, gente. Sempre tem dica em primeira mão, então me segue lá também, tá? A próxima pergunta é a número 6, que pergunta... Qual o seu sapato mais caro? O meu sapato mais caro é esse aqui, que é um Luisa Barcelos. Ela é uma sandália de bem festa, tá, gente? Gente, ela é linda. Olha esse salto. Ela é maravilhosa. Fala sério. Ela brilha. Ela é muito, muito, muito linda. Comprei ela na época de vacas gordas. Agora as minhas vaquetas vacas. Assim, sabe? Tipo, eu tinha um sonho de ter uma sandália assim, nesse estilo. Ela é super alta. Mas, mesmo assim, eu ainda me arrependo de ter comprado essa cor pink, porque o cor difícil de combinar. Se fosse uma sandália preta, eu já teria usado ela, ó, muito mais vezes. Mas, não deixa de ser uma sandália linda, maravilhosa, que eu vou guardar e pretendo usar em breve. Me chama com a festa aí, tá? Número 7. Qual é o sapato que você mais quis ou quer no momento? Cara, foi difícil eu responder essa... eu achar uma resposta pra essa pergunta. Mas, assim, não tenho, sabe, assim, uma marca, um sapato, assim, que eu queira muito. Mas, eu gostaria, se eu pudesse escolher, se eu escolhe um sapato que você gostaria de ter, eu ia ainda pedir bota. A pessoa tem problema. Eu estou toda numa vibe de usar bota, que vocês não estão entendendo. Então, eu escolheria uma bota overnene preta, que de salto alto, que eu não tenho. De salto bloco, tá? Essa seria a minha escolha. Número 8. Escolha um sapato e compartilhe uma história. Eu não tenho nenhuma história, assim, muito legal pra compartilhar, mas, mesmo assim, eu separei esse sapato aqui, que é uma sandália. Ela é linda, tá? É da Tamara. E, gente, toda vez que eu coloco essa sandália, ou eu caio, ou eu tô super, amiga. Eu não sei o que acontece com esse trem aqui. Eu acho que é o modelo do salto dela. Então, assim, sempre que eu coloco essa sandália, eu tenho que ter... Eu tenho que pensar no lugar que eu vou, se não tem nenhum tipo de piso, escada, essas coisas. Porque, geralmente, eu sempre quero com essa sandália aqui, tá, amiga? Pergunta número 9. Quantos pares de sapato você possui? Pera que eu vou contar junto com vocês. E eu fui lá e só contei, assim, tipo, sandália, bota e sapato em geral. Ah! 81, gente, ó. 81 pares de sapato que eu tenho. E são, assim, a minha paixão, a minha vida são os meus sapatos, gente. Eu sou muito viciada em sapato. É uma coisa muito surreal. Eu desapego muito fácil de roupa, blusas, assim. Roupas em geral, eu não ligo muito. Agora, sapato, amiga, é difícil eu desapegar, viu? Número 10. Qual o seu lugar favorito para comprar sapatos? Gente, antes eu tinha uma loja. No vídeo passado, quem assistiu vai lembrar, eu tinha uma loja favorita. Hoje, não. Eu tenho um método. Eu compro muito sapato pela internet. Se eu tô precisando de um sapato, eu já vou, tipo, no site da Dafit. Tem um link aqui abaixo também, direto. No site da Zatini também é um ótimo site. Passarela, são sites que eu gosto bastante. Eu não tenho muito problema de forma, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Se você ainda tem problema da forma nunca dar certo, às vezes não é muito legal você comprar sapato pela internet. Mas os meus não. O 36 sempre dá certinho, então eu acabo comprando bastante pela internet. Número 11. Você tem algum par que você arrepende de ter comprado? Sim, gente, eu tenho. Essa sandália, assim, aqui, maravilhinda, tá? Da Carmen Stephens. Ó, essa sandália aqui. Ela é muito, muito linda mesmo. Porém, gente, o custo-benefício dela pra mim não rolou. Foi uma sandália também cara, tá? Nem me lembro o preço. Acho que eu falei em algum vídeo de compras, mas eu não quero nem ver, porque eu não quero nem lembrar. Mas se eu usei essa sandália umas três vezes, foi muito. Então, assim, não compensou, amiga. É triste a realidade, mas não virou pra mim, tá? Então, realmente, hoje, se ela estivesse na loja, se eu tivesse dinheiro, eu não compraria essa sandália. Eu vestiria em outro sapato. Número doce. Mostre seu par favorito. Bom, eu tô muito na vibe da bota. Apesar de onde eu moro, assim, muito quente. Eu amo bota, assim, a coisa que, ultimamente, eu mais tenho comprado. Então, eu separei essa bota aqui, gente, que ela é, assim, a minha paixão, essa bota, tá? Eu ganhei ela da minha parceira, a MeClubber. E, assim, eu simplesmente sou apaixonada por essa bota. Eu usei ela no São Paulo, fechou, e uso ela em vários looks, tá? É um coturno de camussa, e ele tem esse cadarço aqui. E, além disso, ela tem esse elástico aqui, ó. Então, fica super, super confortável. Então, se você tiver a oportunidade de comprar uma botinha nesse modelo, pode comprar, que é um ótimo investimento. Ah, gente, eu esqueci de falar dessa sandália aqui, ó. Eu separei ela pra falar, também, do meus sapatos favoritos, tá? Então, tem a botinha, que é o meu par. Só que, assim, agora, no calor, eu tô usando muito essa sandália da Carminha, ó. Ela é muito linda, ela é branca, e tem essa fitinha aqui, ó. Ela deixa o pé, assim, maravilhosamente maravilhoso, tá? E ela é super confortável por ter esse salto bloco aqui. Ela deixa o pé, assim, bem elegante. Então, eu tô gostando muito dessa sandália aqui também. Bom, gente, a última pergunta é qual foi a primeira vez que você usou salto? Eu não lembrava disso, então assistiu o vídeo anterior pra saber. Qual foi a primeira vez que você usou salto? Olha, eu não gostava de salto. E foi novinha também, com 12 anos, tal, e foi bem bacana relembrar isso assistindo o meu último vídeo, tá bom? Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho dos meus sapatos, da minha paixão. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, que é muito importante aqui pra mim. E se inscreva aqui abaixo no canal, tá? Um super beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho